Graças e paz, irmãos. Gostaria de convidar a igreja para abrir a Bíblia no capítulo 16 do livro do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. João, capítulo 16. Vamos começar a leitura no versículo 7. Esse é um daqueles momentos em que Jesus estava ensinando para os seus discípulos sobre o Consolador, sobre o Espírito Santo. Esse foi um assunto que deu trabalho ao Senhor, porque os discípulos só queriam saber do Messias e Jesus tinha que ensiná-los sobre o Consolador. Então, esse é um dos momentos que ele está ensinando. E quando nós vemos no versículo 7, capítulo 16 de João, no versículo 7, ele diz assim, Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá. Algumas Bíblias, aí está escrito, é melhor que eu vá. Não é? Convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e não mais me vereis do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito o que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que aonde vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Amém. Vamos ver isso aqui. Entre tantas coisas que Jesus está ensinando para os seus discípulos sobre o Espírito Santo. Nós dissemos ontem que, nesse Evangelho de João, Jesus Cristo dá 12 aulas específicas sobre o Espírito Santo. Hoje, vamos ver essa aula que ele está dizendo. Primeiro, ele diz, é melhor para vocês que eu vá. O que é que aqueles discípulos pensaram? Mas quando é muito melhor o Senhor com a gente? Porque nós sabemos que o Senhor é Messias e eles só queriam o Messias. Jesus Cristo diz, não tem uma coisa melhor. Porque se eu não for, o Consolador não virá. E aí a minha vida, a minha vinda não faz sentido. Então, é melhor para vocês que eu vá. Eu não sei se eles aceitaram bem aquilo. O fato é que Jesus estava dizendo para eles e diz, eu vos digo a verdade. Convém-vos que eu vá. Jesus está dizendo para eles o que é melhor. Porque esse Espírito que vem, ele vai convencer o mundo. De quê? Do pecado, da justiça e do juízo. E ele diz assim, vai convencer do pecado, porque não crê em mim. Vai convencer da justiça, porque eu vou para o Pai e vocês não vão me ver. E vai convencer do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Primeiro, o Espírito Santo convence do pecado. Um dos primeiros trabalhos que nós vemos quando ouvimos a palavra de Deus é que nós temos o convencimento de que precisamos mudar de vida. Aquela vida que nós tínhamos antes de sermos filhos de Deus não era uma vida satisfatória. Nós tínhamos muitos conflitos e nós, lá dentro da nossa vida, parecia um caos, sem esperança. Se nós, eu queria levar novamente, eu queria não, gostaria que todos nós pudéssemos entrar numa situação lá do início do Gênesis, quando a Bíblia diz assim, No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma, vazia. Havia trevas sobre a superfície do abismo, o Espírito Santo pairava sobre a superfície das águas. Então, eu queria que, meus irmãos, nós pudéssemos olhar a situação. Uma terra sem forma. Pensa uma coisa e disforme e vazia, mas é vazia de tudo. E, além do mais, havia trevas. Então, o que existia ali embaixo era o caos. Nossa vida, antes de conhecermos a Jesus, é desse jeito. Não faz sentido. Nós estamos aqui, trabalhamos, trabalhamos, nos esforçamos, passamos por todas as dores e vamos envelhecendo. As dores começam a chegar. Para depois morrermos. Qual é o sentido que tem isso? Parar para pensar dói. E quantas vezes nós vivemos ameaçados o tempo todo. Nós estamos ameaçados de sermos invadidos na nossa casa, estamos ameaçados de doença, estamos ameaçados de agressão, estamos ameaçados. Não temos paz. Era essa. Ah, é um caos. Quando a terra estava assim, então, a Bíblia diz que o Espírito Santo se movia. Ele pairava. E Deus vem com a palavra. Nesse caos, Deus diz, haja luz. Na hora que Deus, o Pai, vem com a palavra, o caos vai embora. Começa o cosmos, começa a criação. Foi isso que aconteceu na nossa vida quando entrou a palavra na nossa vida. A Bíblia diz, quando no Evangelho de João, no princípio, era o verbo, a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra é Deus. Ela estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio da palavra, do verbo, e sem ela, nada do que foi feito se fez, que a vida está na palavra. Bem, agora vamos ver uma coisa. No momento em que a palavra entra na nossa vida, precisa da ação do Espírito, porque o Espírito, junto com a palavra, elas dão uma criação, gera vida. Nós vamos lembrar do que falamos ontem. Os discípulos de Jesus Cristo, eles tinham toda a palavra, três anos e meios, estudando com Jesus. Tinham a palavra, mas Jesus disse para eles, não saiam da cidade. Por quê? Porque a palavra sozinha não basta. Vocês vão, façam discípulos de todas as nações, mas agora não. Por quê? Vocês têm que esperar. Até que vocês sejam revestidos de poder. Como vai acontecer isso? Recebereis poder quando vier sobre vós o Espírito Santo. Aí, então, sereis meus testemunhos em Jerusalém e em toda a Judéia e em Samaria até os confins da terra. Bem, aqui nós vemos que Jesus está dizendo que é preciso o Espírito e a palavra. A palavra e o Espírito. Nós vemos na fundação do mundo, quando o Espírito pairava, mas nada acontecia. Até que veio a palavra e tudo começou. A palavra coberta pelo Espírito. Quando nós lembramos que Paulo nos fala isso no primeiro capítulo de Efésios, quando ele diz que em quem vós também, tendo ouvido a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, tendo nele também, querido, fostos selados com o Espírito Santo da promessa. Aqui eu quero lembrar para os irmãos algo tremendo que acontece e que nós vemos isso muito bem no capítulo 3 de Efésios. Paulo fala aqui algo muito sério sobre a igreja no poder do Espírito Santo. Ele diz que Deus tem um segredo que guardou por toda a eternidade. Nós lembramos, eu começo a pregar com frio, mas não aguento. Obrigada, minha filha. Quando nós temos filhos pequenos, nós temos cuidado o que falamos na frente deles. Porque criança abre a boca, você vai contar segredos da família na frente de criança, eles vão soltar na escola. Eles vão dizer para os outros, porque criança não guarda segredo. Eu sei que não é só criança que não guarda segredo, mas normalmente criança não conta. Então, se você tem segredos, coisas que aconteceram na família, já passaram e tudo, você evita dizer para as crianças, à medida que eles vão crescendo, eles vão se assinhorando de algumas coisas da família que você não quer que sejam publicadas. São os segredos da família que eles vão tomando conhecimento. Assim também na família de Deus. Quando nós logo nascemos em Cristo, tem segredo, nós entramos para a família de Deus. Tem segredos na família de Deus. Não são os segredos sujos que tem na minha família, mas existem segredos na família de Deus. que nós só vamos tomando conhecimento à medida que nós vamos amadurecendo. Quem vai nos revelando esses segredos é o Espírito. Porque é o Espírito que vai acompanhando e produzindo esse crescimento. Então, esses segredos da família de Deus são chamados mistérios. Tem coisas no reino, na Bíblia, que você diz, mas eu não entendo. Lógico que você não entende. Porque você não gasta tempo com a palavra. À medida que você começa a gastar tempo com a palavra, que você se dedica, você vai crescendo, o Espírito Santo vai abrindo o seu coração para determinadas coisas que estão ali e você não via. São os segredos do reino são os mistérios. Agora, a Bíblia diz aqui em Efésios que Deus tem um segredo eterno. Você, aqui no, eu vou ler para vocês no capítulo 3 de Efésios, no versículo 6, ele diz, eu vou ler a partir do primeiro, para vocês entenderem, porque eu acho que se eu ler só a partir do versículo 6, vocês não vão entender bem. A partir do primeiro versículo, por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus. Observe que Paulo não diz, eu sou prisioneiro de Nero, não, eu sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós gentios. Se é que tem desouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros. Pois, segundo uma revelação, sabe o que é revelar? é tirar é tirar o véu. Aqui o espírito vai mostrar um segredo, que vai deixar de ser segredo, é um mistério que deixa de ser mistério. Ele diz, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, o segredo, conforme escrevi resumidamente, pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Olhe bem, tem gente que passa a vida toda na igreja e não sabe o que é Cristo. Cristo é uma palavra que significa solução. Solução de Deus. Assim que caiu o homem, quando os anjos caíram, Deus não moveu uma palha para redimir anjos, mas quando o homem caiu, Deus estabeleceu Cristo. Um plano completo, um pacote para trazer o homem para ele. Isto é Cristo, é o pacote de soluções de Deus. O mistério, aí vai ter o mistério, aí vai ter o segredo de Deus, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Olhe o que o mistério, o segredo que Deus guardou por toda a eternidade, ele está abrindo agora. Eu vou dizer para vocês, esse é um dos textos que mais mexem comigo na Bíblia, porque de uma hora para outra eu vejo Deus assim, abrindo o leque e dizendo para o diabo, e daí? olha, olha o mistério, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do evangelho. Olhe bem, qual é o segredo que Deus guardou? ninguém sabia, mas Deus já tinha, o qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus que criou todas as coisas. Olhe o mistério. Para que pela igreja, a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais segundo o eterno propósito que estabeleceu em seu Cristo Jesus nosso Senhor. Olhe o grande mistério que Deus revelou e que Deus manteve guardado nem principados nem potestades sabiam o diabo não sabia os anjos não sabiam ninguém sabia só Deus. Deus já tinha no coração desde toda a eternidade a igreja meus irmãos a igreja a noiva de seu filho é o grande sonho de Deus nós somos o grande sonho de Deus ele já nos deu o reino ele já nos deu seu filho ele já nos deu seu espírito porque este é o sonho dele e ele então depois que ele envia o espírito ele desculpa a expressão ele arrebenta ele mostra ele diz aqui é isso que eu quero e vai ser feito porque Deus jamais será frustrado nos seus planos então o grande ministério que estava oculto é exatamente a cruz Deus toma gentios pecadores do lado de cá traz até aqui Deus toma pecadores gentios judeus do lado de cá traz até aqui onde está seu filho numa cruz e os dois na cruz esse filho leva para ele essa é a dispensação esse é o grande mistério é que a salvação não seria para gentios ou para judeus mas seria para pecadores gentios e judeus seria para quem para a igreja quando Deus chamou Abraão ele disse Abraão em ti e na tua descendência benditas serão todas as famílias da terra portanto engana-se quem acha que não que a salvação é para os judeus ou não que Deus desistiu dos judeus é só para os gentios não a salvação é para aqueles que estão em Cristo porque esses que estão em Cristo serão arrebatados é a noiva que será levada porque só irá quem estiver em Cristo quem tiver morrido em Cristo ou quem estiver em Cristo agora portanto quando se fala de mistério o mistério oculto em séculos e séculos esse mistério é igreja de uma hora para outra Deus abriu e acabou então quando Jesus Cristo está falando aqui com seus discípulos ele está dizendo que esse espírito o espírito santo vai convencer o mundo primeiro do pecado por que aqui ele põe pecado porque não creram em mim bem aqui nós temos que ver que não é apenas crer em Jesus saber que ele é o filho de Deus saber que ele é Cristo meus irmãos este crer que o espírito convence não é um simples crer de qualquer um quando nós vemos lá no capítulo 2 da carta de Tiago ele deixa ali claro três tipos de fé a fé morta a fé demoníaca e a fé progressia quantas vezes nós apenas cremos ah Jesus Cristo é o filho de Deus e daí tem fé ou não tem Deus existe existe pronto acabou olha quando você sabe isso primeiro falando da fé morta ele diz o seguinte você tem um amigo tem um irmão seu da igreja que chega perto de você ele está com fome e ele está com frio ele está mal trapilho e você diz oh vai embora em paz Deus te abençoe isso é uma fé morta porque você tomou conhecimento de que ele precisa e você não estendeu a mão então a sua fé não valeu para nada a fé tem que ser operante ela tem que fazer diferença ela tem que fazer de você uma pessoa diferente porque você crê naquele Deus que mandou fazer então a fé tem que ser operante ele diz eu creio vocês creram que ia ter um culto aqui vocês vieram o ato de vocês mostra em que vocês creram mas quem não creu não veio porque a nossa ação é resultado daquilo que nós cremos então a fé morta é aquela que diz sim mas e daí não vou fazer não me importo agora tenha fé demoníaca todos os dias um judeu levantava e dizia assim ouve o Israel o senhor nosso Deus é o único Deus todos os dias então todo judeu sabia que Deus é um só e que ele existe esta carta que Tiago estava escrevendo é para as doze tribos que se acham na dispersão é para os judeus que tinham se tornado cristãos então todos eles sabem que Deus existe ele diz creste tu que Deus existe faze bem parabéns os demônios também sabem e se tremem todos é a fé demoníaca saber que Deus existe você vê na bíblia eu não vou passar por todos os textos que o nosso tema não é batalha espiritual mas você vê naquela questão do gadareno quando Jesus Cristo chega em gadara aquele homem que tinha uma legião de demônios ele sai gritando que tenho eu contigo Jesus filho do altíssimo conjuro-te por Deus que não me atormentes quantas vezes você vê na bíblia você vê em Marcos os demônios testificando que Jesus é filho de Deus essa legião lá de Marcos 4 do gadareno deixa claro que se Jesus os mandar para o abismo eles terão que ir então os demônios creem nisso eles têm certeza você acha que Satanás tem alguma dúvida sobre o fato de que Deus é Deus e de que Jesus é filho de Deus e que o Espírito Santo está na terra eles creem eles têm certeza portanto saber isso não faz de ninguém um filho de Deus porque os demônios sabem e eles não são filhos de Deus então qual é a fé que salva é a fé progressiva no filho de Deus Jesus Cristo diz que o Espírito Santo vai convencer o mundo do pecado porque não creem em mim está escrito aqui quando ele vier começará o mundo do pecado da justiça e do juízo do pecado porque não creem em mim o que é crer em Jesus Cristo é crer primeiro que ele é a solução de Deus para uma humanidade que está morta Jesus Cristo veio para dar a vida para nos tirar da morte para nos levantar então se eu creio nisso eu recebo a ele eu creio não é apenas crer em Jesus é crer no trabalho que ele veio fazer que ele não precisava fazer mas eu precisava que ele fizesse eu vou contar para vocês um dia eu estava lá no no Rio Jordão não sei se você estava lá dessa vez Ângela é eu estava no Rio Jordão e eu eu sou de uma igreja muito tradicional na minha igreja mulher não as coisas eu vou dizer eu vou dizer para você na minha igreja não tem nem uma bateria não tem nada disso é muito tradicional e eu gosto estou lá estou feliz nunca vou lá porque eu estou sempre fora mas eu tenho um pastor eu tenho um pastor eu aprendi na minha igreja que quem batiza é o pastor quem batiza é o pastor quem dá a ceia é o pastor quem faz o enterro é o pastor coitado do pastor cresci com isso estou ano pregando a palavra de Deus anos feliz da vida pregando e todas as vezes que eu estava numa igreja e que o pastor ia batizar uma turma eu aproveitava para fazer outra coisa eu não tenho que aprender a batizar eu nunca vou batizar que eu nunca vou ser pastora esta era a minha ignorância quando eu estou lá estava avisado no programa que aquele dia ia ser o dia que nós iríamos para o Jordão que ia ter o batismo não é que a pessoa vai lá para ser batizada é uma revisão assim como você faz renovação das promessas do casamento você faz aquela festa toda ganha até uma aliança assim lá a pessoa faz a renovação do batismo no Rio Jordão é um momento muito lindo normalmente quem vai lá já está batizado há muito tempo mas e eu pensei eu disse para a minha filha eu disse para ela me dá um dinheiro aí que eu vou tomar um suco de romã porque enquanto vocês estão aí batizando eu vou tomar um suco de romã eu fui para lá sabendo que eu não precisava nem ficar lá do lado do Jordão enquanto eu estou indo já estava todo mundo naquela fila interminável de gente dentro do Rio para ser batizado quem ia batizar era a pastora Helena com o pastor João eu estava me encaminhando para o homem que ia me vender o suco de romã lá vem a pastora Helena de meia eu disse oi pastora você não está pronta para entrar no Jordão eu disse não vou entrar e ela tomou um susto coitada eu disse não você não vai batizar eu disse eu não sou pastora ela disse o que? quem lhe disse que só quem batiza é pastor aí a minha cabeça fez assim em todas as páginas da Bíblia procurando um versículo que me dissesse que quem batiza é pastor não achei nenhum criei raiva dela mas eu achei um versículo em que Jesus diz ide fazei discípulos de todas as nações batizando-os e ensinando-os tudo o que vos tenho ensinado então se eu faço discípulos se eu prego o evangelho eu posso batizar olhei para ela eu acho que ela viu a minha situação me puxou pelo braço me deu uma daquela mortalha que é aquele negócio branco de botar e eu não tinha levado nenhuma roupa para trocar depois mas precisava passar por isso aí começou o que é que eu vou fazer lá dentro do Rio Jordão nunca batizei nunca vi batizar não sei como é batizar como é que batiza não sei o que diz não sei como é que faz não sabia nada aí eu comecei a me sentir desprezada por Deus o senhor me traz aqui para eu passar uma vergonha o que é que eu vim fazer aqui o senhor não me deixa passar vergonha na idade que eu estou passar uma vergonha aí virei a vítima e aquela oração que Deus não gosta a oração da aflição da agonia do medo eu fui cheguei lá e disse para ele ou o senhor me leva ou eu vou passar vergonha não deixa eu passar que agonia aí quando chego lá a pastora Helena estava com pena de mim mas ela não podia amolecer ela tem idade para ser minha filha aí ela vem com um homem desse tamanho o André o apelido dele é o Gudãozinho desse tamanho um guarda-roupa assim e disse para mim Dimeia você conhece o André Dimeia eu vou botar o André com você porque quando você pegar a mulher e botar na água você pode ir junto dela então o André segura você e você segura a mulher o João fica comigo tá bom eu disse tá mas aí no meu coração veio eu vou ficar perto e eu vou olhar tudo que ela fizer eu faço tudo que ela disser eu digo enquanto eu estou ali tremendo 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 aqueles peixinhos ali do Jordão que ficam mordendo o pé da gente levanta uma mulher ó Senhor Deus meu pai há 17 anos atrás quando essa mulher estava pregando em Maryland eu entreguei meu coração ao Senhor e naquele dia eu fiz o voto ao Senhor eu só vou ser batizada no dia que ela me batizar lá no Rio Jordão eu disse pronto a culpa é dela e quando eu soube que ela estaria aqui eu fiz de tudo e hoje eu estou aqui Senhor aí eu disse a culpa dessa mulher como é que ela fez um voto me envolvendo e a mulher chorava e o povo ficou feliz e eu eu digo para vocês a minha igreja é uma igreja muito tradicional a gente não ouve falar de muitas coisas que a gente ouve falar fora então eu não sou exatamente aquela pessoa de ter visões de ter sonhos de ter essas coisas não a minha vida é com a palavra eu tive uma visão ali e naquela visão estava sozinha eu e tinha uma cruz mas não era uma cruz como a gente está acostumado a ver e tinha um homem na cruz que eu sei que era Jesus mas ele não estava com os braços assim ele estava com os braços assim para trás mais para cima o corpo era de homem porque homem tem corpo de homem né aquele corpão grande ele daqui daqui para baixo era invisível mas essa parte dele até o o o queixo era bem visível aqui nele tinha um rombo enorme dali saia sangue e saia água por isso que eu sei que era Jesus crucificado eu vi aquilo é uma visão horrível eu vi aquela mulher sendo arrancada como se fosse uma flecha numa velocidade incrível ela era arrancada de lá do rio e ela vinha assim molhada e ela entrava aqui e quando ela entrava aqui isso aqui dele estufava imenso e depois furava aqui e ela saia ia embora pelas nuvens parece que aquilo demorou muitas horas mas foram frações de segundas e eu ouvi a voz bem aqui ser batizado é entrar no meu corpo morto pecador ser filtrado em mim e sair filho de Deus meus irmãos eu tive uma vontade de gritar de alegria ali eu aprendi o que era o batismo ali eu aprendi o que eu nunca tinha aprendido na vida pra mim o Jordão valeu pra eu aprender aí eu comecei a pegar as pessoas eu batizei você batizei sua filha eu devo ter dito isso pra ela porque eu repeti pra todo mundo eu que pedi eu que pedi eu que pedi eu batizei tanto que no final queria batizar mais não tinha mais ninguém olha batizar batizar nós o batismo as coisas porque elas se tornam tão corriqueiras e tão repetitivas elas perdem a profundidade batizar ninguém ninguém pode sair da morte pra vida se não for através desse corpo rasgado na cruz e se você não crê você está no pecado ele diz o Espírito Santo convencerá o mundo do pecado porque não crê em mim crer em Jesus não é apenas crer que ele é o filho de Deus não é apenas crer que ele nasceu em Israel que ele pregou o evangelho que ele teve os discípulos que foi a cruz morreu ressuscitou é crer no trabalho que ele veio fazer e que ele fez e que é um trabalho pessoal dois não entram de vez no corpo é um a um a salvação é pessoal daí eu vim compreender o trabalho do Espírito Santo é o Espírito Santo que vai tornando esse conhecimento cada vez mais profundo em nós e nós vamos saindo da morte para a vida e vamos crescendo nessa vida à medida que nós damos tempo e espaço para o Espírito Santo fazer esse trabalho na nossa vida e Jesus diz ele vai convencer o mundo do pecado porque não creem em mim não creem no trabalho que eu vim fazer não creem no valor na eficácia do meu trabalho não creem na necessidade do meu trabalho porque eles os judeus por exemplo eles queriam o Messias guerreiro mas em Jesus o Messias o filho que Deus tinha prometido era exatamente para desfazer a queda e só quem não estava perdido podia fazer isso quantas vezes nós nos esquecemos e a nossa fé ela não é completa ela não é uma fé operante porque nós cremos exatamente nós apenas sabemos tudo que os demônios sabem saber apenas nós temos que agir é essa fé que nos leva a deixar para trás família riquezas o mundo para fazer a vontade de Deus porque é a fé que opera que nós aprendemos a olhar para o mundo e ver que não tem valor isso tudo vai ficar vai virar cinza então vamos trabalhar por aquilo que realmente vale para a eternidade não é pessoas às vezes não podem entender não é não podem entender a gente olha conversa com as pessoas elas não entendem eu só tenho um filho e três netos minha neta fez 15 anos e a pessoa disse mas irmã a senhora não vai ficar para os 15 anos da sua neta eu pensei meu Deus eu tenho um culto para pregar como é que eu vou para 15 anos de neto se eu tenho um culto eu tenho que pregar a palavra como é que eu vou trocar o momento da pregação por um bolo de 15 anos da minha neta eu acho isso tão absolutamente sem comparação o está pregando a palavra e está numa festa de aniversário se fosse o culto de aniversário da minha neta tudo bem eu ia pregar mas eu não prego eu não troco o momento de pregar a palavra por nada porque esta é a vontade de Deus esse é o chamado de Deus eu creio nisso eu vivo isso e eu não desprezo por isso que minha agenda é cheia porque eu não digo não tem espaço na agenda eu vou como eu vou dizer não, não vou por quê? porque eu preciso descansar não estou cansada tem gente que vive cansada irmã, senhora não tira férias de quê? mas higiene mental quem disse que minha mente está suja? eu não sinto essa necessidade eu estou há mais de 40 anos nessa vida mas eu digo para vocês eu lembro de quem eu era antes e eu sei que é o Espírito Santo que tem me trazido porque ninguém mais poderia fazer isso eu sei que é o Espírito Santo que tem me trazido porque eu me lembro daquela mulher que eu era antes que graças a Deus vocês não conheceram graças a Deus não valia a pena então primeira obra do Espírito Santo convencer o mundo do pecado é pecado você não aceitar Jesus como ele é com a sua obra redentora e isso só quem pode lhe ensinar pelo que Jesus acabou de dizer é o Espírito Santo é ele que vai convencendo você mas ninguém convence de uma hora para outra não é aos poucos à medida que você vai andando com o Espírito ele vai convencendo você é como se cada dia você o conhecesse mais e à medida que você o conhece você vai se apaixonando o Espírito Santo leva você a amar Jesus de tal maneira que você não o deixa eu hoje compreendo porque aqueles homens entregavam a vida na fogueira por Jesus eu estava pregando sobre as cartas pastorais primeira segunda Timóteo e Tito e de uma hora para outra tem aquele momento em que Paulo ele já está condenado a ser decapitado mas ele estava na prisão de Roma ele estava esperando a hora para a execução e ele sabia que estava muito próximo então ele mandou Tico para lá para Éfeso e pediu a Timóteo para vir para estar com ele nos últimos dias porque Timóteo era o filho do coração dele era o alento para ele não é e ele diz passa em troa e traz a capa que eu deixei lá traz meus livros meus pergaminhos só que ele pede é é tão emocionante você ver Paulo dizendo é não te demores a vir por causa do inverno porque se Timóteo demorasse muito de chegar ele não poderia mais vir porque por causa das tempestades ali do Adriático os navios acostavam e não velejavam durante o inverno por causa das tempestades então se Timóteo não viesse logo corria o risco de não poder vir então de uma hora para outra a gente ver como ele precisou daquele alento no momento mas ele entrega a vida por Jesus não foi Nero que matou Paulo ele entregou a vida isso ele deixa tão claro não é por quê por causa da grandiosidade da revelação do evangelho que o espírito vai nos dando todos os dias à medida que você medita que você lê a palavra você vai crescendo nunca espere que o seu crescimento espiritual se dê só porque você vê em igreja dia e domingo não nós precisamos desse Deus que está conosco o tempo todo o espírito veio para nós o espírito está aqui o espírito não está mais presente na minha vida do que na sua só que nós precisamos dar tempo nós precisamos ir com a palavra abre a bíblia o espírito vai abrindo a palavra pouco a pouco em você e vai fazendo a obra transfiguração que ele veio para fazer olha o que Jesus Cristo disse ele veio como redentor ele redimiu ele nos comprou ele pagou o preço comprou agora o trabalho dele está completo ele envia o espírito para fazer a obra de transformação pensa o que é você comprar um carro velho você compra uma rural Willis daquela que estava enferrujada lá no fundo do quintal de não sei quem você comprou mas você não sabe você comprou agora é seu aí você manda um mecânico que entende de tudo quanto tempo esse mecânico vai ter que trabalhar nessa rural Willis para ela ficar de novo legal é a mesma coisa o espírito santo está trabalhando em nós nós estávamos mortos meus irmãos mortos pecadores o espírito santo entra na nossa vida só Deus para inventar uma coisa dessa ele entra sabe aonde no difunto espiritual e ele começa a trabalhar com todo jeito porque é propriedade comprada pelo sangue de Jesus então a primeira coisa que o espírito vai fazendo ele vai convencendo o nosso coração de quem é Jesus e à medida que ele vai mostrando para você quem é Jesus não é para você saber tudo que todo mundo sabe porque até o diabo sabe que Jesus existe e tudo mais é das qualidades daquilo que leva você a amá-lo cada vez mais e a se entregar cada vez mais é esse o conhecimento de Jesus que o espírito quer colocar em cada um de nós à medida que você começa a receber esta revelação você não quer mais parar de receber e aí o espírito que vai fazer Jesus diz que o espírito convence do pecado ele diz porque não creia em mim convence da justiça porque porque eu vou para o pai e não mais vivereis me vereis justiça deixa eu dizer para vocês uma coisa engraçada língua portuguesa a nossa língua é uma língua belíssima mas é uma língua muito difícil por exemplo você tem uma língua muito fácil muito simples eu acho que é a língua inglesa que a língua inglesa tem uma palavra para cada coisa mas a língua portuguesa você tem eu tinha uma missionária comigo ok que ela tinha muita dificuldade com a língua portuguesa meu pai não era brasileiro tinha dificuldade minha madrasta não era brasileira por quê porque são muitas palavras se escreve do mesmo jeito pronuncia do mesmo jeito e é outra coisa então ela estava precisando dos documentos fazer os documentos de permanência no Brasil e nós estávamos precisando que chegasse uma carta de lá da igreja dela na Inglaterra então nós chegamos da favela quando entrei na portaria ela disse mamãe pergunta para o porteiro se chegou correspondência para mim eu disse para ele chegou o carteiro ela disse mamãe é a correspondência eu disse depois te explico porque naquela época nós tínhamos feito uma campanha para comprar as carteiras para as crianças lá no morro Dona Marta então ela aprendeu que carteira é desk no inglês e nós estávamos trabalhando para ela ter a carteira de identidade dela de estrangeira eu disse mamãe é carteira também eu disse é filha escreve do mesmo jeito pronuncia do mesmo jeito mas essa daqui é desk e a outra é card pronto aí ela aprendeu que também carteira de dinheiro é carteira escreve do mesmo jeito pronuncia do mesmo jeito agora aí eu pergunto para o homem o carteiro chegou ela disse não é carteiro mamãe é a correspondência eu disse minha filha é tudo a mesma coisa sentido diferente escreve do mesmo jeito como é que pode pronuncia direito do mesmo jeito escreve do mesmo jeito sentido como é que eu vou aprender essa língua eu nunca ela deu um xilique língua portuguesa mas nós não temos dificuldade você tem manga de camisa manga do verbo mangar manga sobrenome de família manga fruta nós sabemos quando é um e quando é outro dá problema na bíblia de entendimento por isso a necessidade da escola dominical quando nós dizemos que Deus é justo nós dizemos que o juiz da terra é justo só que Deus não é justo ele é righteous a justiça do juiz da terra é justice é justiça mas a justiça de Deus é righteousness quando se fala que Deus quando Jesus Cristo diz assim que o Espírito Santo conversará o mundo do pecado da justiça e do juízo ele está falando de righteousness da justiça de Deus lógico que todo mundo sabe que right em inglês é certo então quando Deus nos justifica ele nos põe certos com ele sem nenhum desvio quando nós somos justificados em Cristo ele nos coloca nós que estávamos desviados mortos ele nos traz e nos põe em linha reta com Deus então o Espírito Santo vai nos convencer dessa justiça da necessidade de estarmos em linha reta com Deus porque em Deus não pode haver desvio então ele diz que vai convencer o mundo da justiça porque o mundo não vai mais me ver então vocês não vão mais me ver mas vocês vão crer que eu estou o tempo todo esse é um dos grandes problemas é que nós esquecemos que aquilo que nós estamos fazendo nós estamos fazendo na presença de Deus nós estamos fazendo na presença de Deus por exemplo púlpito as pessoas esquecem aonde nós estamos esquecem quando nós vemos Jesus Cristo chamar João lá em Apocalipse olha meus irmãos uma das cidades mais abençoadas no início da era cristã pelo evangelho foi Éfeso porque João foi pastor em Éfeso Paulo foi pastor em Éfeso três anos Timóteo Tíquico grandes pastores você vai lá hoje para ver como é que está não é? então o que eu quero dizer é que nós esquecemos João quando foi preso ele estava numa agonia de pregar o evangelho eu hoje tenho pressa porque eu sei que meu tempo está esgotando eu estou com 79 anos mas João estava nessa agonia mas o grande problema é o seguinte que eu sei que na hora que eu me levar tem muita gente para pregar o evangelho na terra mas João era o último discípulo ele pregava um evangelho assim ele dizia eu vi eu estava lá o Senhor Jesus falou isso aquilo 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 e ele queria convencer ele amava o Senhor Jesus ele viu tudo o que aconteceu e ele via a igreja saindo dos trilhos então quando ele foi preso e levado para Patmos eu posso imaginar o que aconteceu no coração daquele rapaz só Patmos hoje ainda é o problema você estava lá conosco na última viagem nós fizemos ano passado a viagem nós fomos a Patmos eu digo para vocês nem o bairro mais suburbano daqui de Londrina é comparado a Patmos o lugar atrasado nós éramos 80 mulheres não tinha restaurante para todo mundo teve que nos dividir em três restaurantes diferentes é uma cidade tão atrasada com dificuldade de água eu acho que melhorou pouca coisa depois que João passou lá eu eu não desejo que vocês vão a Patmos porque não sei se é um desejo bom mas era tão bom que vocês chegassem à conclusão do que eu estou dizendo muito difícil muito difícil e quando o João chega lá ele ficou preso ele não ficou preso como nós vemos as prisões hoje não deixaram em Patmos e pronto ele não tinha como sair de lá nós pagamos um navio especial que era mais rápido para nos levar quatro horas de ida quatro horas de volta pensa no tempo de João quanto tempo ele passou para atravessar o mar Egeu para chegar lá não tinha navio não tinha quem tirasse ele de lá João estava preso 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 ele tinha a ilha mas ele não tinha ninguém que falasse a língua dele ele não tinha ninguém com a fé dele ele não tinha ninguém que desse a ele um pouco do alento que ele tinha saudade da terra dele e da família dele ele estava só ele estava preso ali naquele lugar de solidão Jesus Cristo foi lá falar com ele o lugar da solidão se transformou no lugar da revelação não é? ele ficou ali ele podia pregar para as gaivotas e para as rochas e quando chega ali ele ele achava que ele conhecia a situação das igrejas não é? e quando Jesus Cristo diz para ele não escreve e escreve as coisas que são as que foram e as que hão de acontecer depois dessas escreve a medida que Jesus vai ditando as cartas para eles cada carta é um susto porque João vai entender que ele não sabia nem 10% da situação mas Jesus Cristo entendia tudo porque Jesus Cristo estava tudo primeira visão que ele tem de Jesus ele diz achei-me em estado e achei-me em espírito no dia do senhor e ouvi por detrás de mim voz como de trombeta voltei-me para ver quem falava comigo e voltado vi sete candeeiros de ouro e no meio dos candeeiros de ouro um semelhante ao filho do homem olhe bem a primeira coisa que ele vê é a igreja ele vê os sete candeeiros de ouro ele vê a igreja e no meio da igreja o filho de Deus o filho de Deus eu acho isso lindo se você quer encontrar Jesus fica na igreja fica na igreja Jesus Cristo vai dizer para ele os pormenores do que está acontecendo ele pensou que ele sabia mas Jesus Cristo é que sabia de tudo e quando você olha aquelas igrejas Éfeso precisando de arrependimento Esmirna morrendo em perseguição religiosa pérgamo misturado com o mundo teátira com falsa doutrina e falsa profecia Sardes morta quer dizer morta quer dizer afundada no pecado Filadélfia é uma igreja missionária e Laodiceia é a igreja balufa é a igreja indiferente é a igreja de cima do muro você vê a situação dessas igrejas você pensa como que Jesus está ele está se movendo no meio da igreja nem com todo o pecado da igreja ele abandonou sua igreja ele não abandona ele não nos deixa ele está e ele deixou isso bem claro está escrito em Apocalipse ele está ele saiu da presença visível e ele está presente olhando tudo e ele diz eu estou não é estarei eu estou contigo todos os dias até a consumação do século meus irmãos ainda nunca acabou então a gente vê e por isso nós precisamos ter uma consciência total de que Jesus está aqui que isso é uma consciência que eu tenho quando eu vou pregar às vezes eu estou pregando eu digo parece que eu estou vendo ele dizer está exagerando aí nega eu gosto de dizer a palavra de Deus na consciência de que ele está presente nós precisamos disso pense uma coisa pense só desde toda eternidade Deus criou anjos e arcanjos e querubins e serafins e toda uma pleia celestial para o adorar toda eternidade Deus está no trono da eternidade sendo adorado 24 anciãos seres viventes milhares milhares e milhares e milhares de anjos de arcanjos aquela solenidade toda este culto não tem hora para começar nem para terminar ele é eterno quando nós começamos o culto aqui na igreja o anjo da igreja faz a oração ele nos apresenta nós invadimos este culto porque é o mesmo Deus é o mesmo Deus e nós chegamos ali para apresentar para levar a nossa adoração quando o pastor faz a oração final nós nos retiramos mas a adoração continua então quando nós estamos aqui nós precisamos ter consciência de onde estamos não é possível que eu venha aqui para contar piada ou para falar aquilo que não é verdade porque eu estou diante de Deus eu estou diante de Deus é tão lindo a gente ver lá em atos 16 Paulo e Silas tinham apanhado 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 não podia dormir naquela prisão de noite aquele calor aquela coisa abafada começaram a cantar enquanto um cantava o outro orava parava de cantar o outro cantava fazendo o culto deles e Deus queria dizer para eles estou aqui estou recebendo o culto de vocês eu estou aqui aí não deu outro lá pela primeira noite deu um terremoto na prisão ele sacudiu a prisão mas foi um terremoto interessante porque não quebrou uma parede nem uma porta só quebraram os grilhões de todos os presos todos os presos ficaram soltos era Deus dizendo estou aqui sim estou recebendo estou recebendo Pedro lá na prisão esperando que passasse a páscoa para ser seguramente decapitado estava dormindo Deus mandou o anjo vai lá solta manda embora Pedro estava dormindo o anjo teve mais dificuldade de acordar Pedro do que para chegar ali cutucou Pedro pelo lado Pedro veste a roupa põe a sandália me segue vambora e Pedro foi achou que estava sonhando quando viu estava na rua você vê a presença dele tem horas que ele se faz presente mas o que ele quer é que você viva essa presença dele não é e a justiça não é da justiça a justiça é que quando nós estamos na presença dele nós procuramos viver vida correta reta diante de Deus porque ele está olhando porque ele está vendo Jesus Cristo o Espírito Santo o Pai sabe que nós somos pecadores na frente nos comportamos de um jeito por trás é de outro então se nós desenvolvemos essa consciência da presença dele a nossa vida vai ser mais correta porque ele está vendo não há como você dizer para o Espírito Santo o senhor dá licença que eu vou fazer uma safadeza não tem como então o Espírito Santo ele vai convencer o meu coração da presença dele o tempo todo então a minha vida vai se tornando cada vez mais reta ele convence do pecado porque não creio em mim da justiça porque eu vou para o Pai e vocês não vão me ver e do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado vamos ver um pouquinho sobre isso quantas vezes nós ainda sobre justiça sobre justiça nós lembramos que nós temos dificuldades de olharmos a nossa vida como ela é existe um momento antes de falar sobre juízo há um momento na vida de Davi e nós vemos lá em 2 Samuel 12 eu escolhi esse texto porque todo mundo conhece 2 Samuel 12 vocês se lembram que Davi na hora em que todos os reis desceram para a guerra não é? Davi resolveu que ele ia ficar em casa mandou o exército dele com os generais dele para a guerra ele ficou em casa tirando uma folga está vendo? tirando uma folga afinal de contas eu tenho direito descansar um pouquinho ficou lá acabou o almoço resolveu passear no alpendre e eu já olhava as coisas olhava deparou com a mulher do vizinho tomando banho o vizinho tinha ido para a guerra era o soldado Urias e a Beth Sheba estava tomando banho olhou em vez dele dizer mulher tomando banho céu aberto nada ele ele ficou olhando olhou tudo nada chega a nossa mente se não passar pelos órgãos dos sentidos ele captou a imagem todinha todos os movimentos aquela mulher acabou dali deve ter se enxugado vestido aí Davi deitou e a mulher foi tomar banho dentro da cabeça dele porque ele viu ele segurou as imagens estava tudo lá imagem é uma coisa horrível porque ela gruda na mente e você vê ele ficou ele fez tanto sexo com aquela mulher ele adulterou com ela chegou um momento que ele não aguentou mas mandou chamar a mulher para consumar a coisa de vez bem fez só que ele não sabia que Deus veio até o nosso pensamento pronto ou sabia mas não quis pensar ninguém viu né só que Deus estava vendo tudo estava conhecendo tudo e você sabe que você que é o homem você tem no seu corpo o princípio a semente que Deus botou no dia em que você se deita com uma mulher você deposita a sua semente ali mas você não tem vida para dar é Deus que tem a vida e Deus ali pode resolver trazer uma vida e ele pega o seu material junto com sua mulher e ele vai tecer um corpo para aquela vida que ele trouxe Deus resolveu trazer uma vida e agora não sei quanto tempo isso se passou porque a bíblia não diz chega a hora como diz nossa amiga Angela a conta chega não é a conta vai chegar vai ter que pagar a fatura consequência a mulher engravida e agora e agora Davi muito inteligente disse mandou uma ordem para que mandasse Urias o marido dela para deitar com ela porque aí Urias foi embora não sabia de nada Davi veio em casa dormiu com a mulher ela ficou grávida só que Urias fechou o coração de Urias e Urias não foi dormir com a mulher quando Davi viu que Urias não foi dormir com a mulher Urias disse não vou enquanto meus irmãos estão na peleja eu não vou ficar aqui me refestelando com minha esposa não não vou o rei deu um banquete um jantar para Urias olha que homem bonzinho isso porque ele tinha o coração semelhante a Deus olha ofereceu um banquete encheu Urias de vinho para Urias ficar bêbido para ir para casa mesmo que ele não se deitasse com a mulher ele ia dizer será que eu deitei estava bêbido porque a mulher estava grávida só que Urias não quis beber Davi ficou com raiva mandou uma carta e mandou escreveu uma carta para o general botar Urias na frente da batalha para morrer logo e Urias levou a carta tem um livro do pastor Simon de Araújo escrito morreu porque não leu pastor Simon e o homem morreu aí Davi tão bonzinho tão bom o rei tão caridoso tão amoroso foi suprir a vida da viúva do soldado que morreu na guerra casou com a viúva adotou o filho todo mundo ia saber olha que bondade desse rei que rei maravilhoso quem não quer esse rei ninguém sabia mas Deus estava lá estava lá aí Deus Davi não se arrependia para agora estava tudo certo o menino era filho adotivo de Davi vocês sabem o que ia acontecer aquele menino tinha direito a linhagem real porque ele era filho de Davi mas ele não ia se assentar no trono porque existia uma mentira então ia estragar a linhagem por isso que Deus levou o menino aí o que foi que aconteceu Deus mandou o profeta Natan o profeta Natan chegou lá com aquela história de havia numa cidade dois homens um rico e outro pobre tinha o rico ovelhas e gado em grande número mas o pobre não tinha coisa nenhuma senão uma uma cordeirinha que comprara e criara e que em sua casa crescera junto com seus filhos comia do seu bocado e do seu copo bebia dormia nos seus braços e a tinha como filha vindo um viajante ao rico ao rico não quiseste tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que vier a ele mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado olha agora então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natan tão certo como vive senhor o homem que fez isso deve ser morto e pela cordeirinha restituirá quatro vezes porque fez tal coisa e porque não se compadeceu Natan disse para ele tu és o homem isso é uma coisa que de vez em quando vem no meu coração tu és o homem você viu como foi fácil julgar o ato dele na vida do outro porque ele já tinha trazido o pecado dele como uma coisa resolvida não estava isso significa viver uma vida inconsciente da presença de Deus ele a Deus está em todo lugar não porque você age como se ele não estivesse à medida que você começa que você entra nesse rio do Espírito Santo você começa a ler na palavra meditar e orar o Espírito vai convencendo o seu coração todos os dias um pouco mais da presença de Deus isso se chama piedade onde quer que você esteja o que quer que você esteja fazendo Deus está ali não importa se ninguém está Deus está vendo é isso que o Espírito Santo vem fazer na nossa vida Davi não tinha a consciência da justiça ele fez e acabou mas Deus estava vendo tudo nós vamos ver a consequência que veio depois na casa de Davi por causa disso ele casou com Batseba depois Deus abençoou Salomão o filho de Batseba com Davi foi o rei de Israel mas o que aconteceu na casa dele a filha Tamar foi estuprada pelo próprio irmão não é o irmão foi morto por Absalão que era o seu próprio irmão e assim aconteceu na casa de Davi como consequência do pecado porque ele derramou um sangue inocente então quando o Espírito Santo vem ele nos convence do amor do cerne do âmago de Jesus Cristo ele nos convence da retidão da righteousness porque eu vou para o pai e não mais me vereis mas eu estou então isso é algo que vai acontecendo na nossa vida pouco a pouco e também convence do juízo e ele diz porque o príncipe deste mundo já está julgado uma das coisas que nós temos ouvido muito falar é tem pessoas que gostam muito de falar demônios e sobre o poder das trevas meus irmãos esses demônios existem a Bíblia está cheia de ensinos sobre isso Jesus Cristo expulsou demônios nos deu autoridade para expulsar demônios mas acontece que nós pertencemos a um outro reino este aqui é o império de trevas é o mundo e nós somos filhos de Deus então logicamente nós estamos engajados numa batalha espiritual agora o príncipe deste mundo já está julgado lá na cruz já está condenado e não tem apelação para ele então nós precisamos ter consciência de que ele não tem nada para perder está tudo perdido mas por causa disso mesmo nós precisamos ir sendo retirados não da terra mas deste mundo não nos misturando com as coisas do mundo este príncipe deste mundo está julgado com todo o seu reino todos os principados todas as potestades todos os dominadores deste mundo todas as forças do mundo das trevas e todos os governadores deles estão julgados e Jesus diz porque o príncipe deste mundo já está julgado para nós saber que ele está julgado significa que não é problema para nós nos misturarmos com eles e o que mais nós buscamos é nos misturar com as coisas das trevas como nos misturamos com as coisas das trevas estamos sempre envolvidos com as coisas do mundo quando Paulo em Romanos 12 diz rogo-vos pois irmãos pelas misericórdias de Deus que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo santo e agradável a Deus que é o vosso culto racional e não vos conformeis com este século mas sede transformados pela renovação das vossas mentes para que possais entender qual seja boa perfeita e agradável vontade de Deus significa que nós não precisamos nos amoldar voltar nos ajustar nos ajustar com as coisas do mundo o que é a moda a moda é a imitação dos nossos contemporâneos mas irmão vou andar fora da moda não precisa mas você não tem que exagerar você não precisa andar fazendo o que o mundo faz nós temos visto coisas horríveis acontecerem e às vezes falamos dos jovens mas que eu tenho visto de vovó piriguete dentro da igreja eu fico pensando será que esta mulher não tem um marido não tem um filho para falar porque filho fala mamãe tem misericórdia assim está danado o meu diria eu nunca dei a ele esse direito que graças a Deus procuro cobrir minhas pelancas mas a gente vê a tendência de de competir parece uma competição parece uma competição não são só as calças rasgadas isso é do gosto de cada um mas mulheres que compram uma roupa para dois manequins menores e a pessoa e tem outro pecado que vem alguém vem de lá bem falso diz você está joia a pessoa acredita 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 e vai andando nós vemos perfeitamente as coisas do mundo entrando nas igrejas agora tem o church church vocês estão por fora eu estou é bem agora essa igreja lagoinha church família da fé church não chegou aqui não vocês estão orando nem nega característica do church tudo pintado de preto o que foi pastor mas eles tem uma explicação fica melhor para a iluminação fica melhor para quando olha como sobressai no preto mas sempre existiu a iluminação se a iluminação aparecesse melhor no preto o céu era preto não era azul o sol apareceria muito melhor no preto do que no azul quer dizer a gente vê a igreja caminhando eu não estou dizendo que isso é pecado você pode pintar o church de preto da teto ou chão não é esse o pecado mas é a acomodação com as coisas que vem lá do mundo uma pergunta quem é que dita a moda são os figurinistas não vai me dizer que é algum santo o figurinista ele dita a moda ele entende da beleza contemporânea do que tem que ser feito agora quando ele projeta qual vai ser a cor do verão eu vou dizer para vocês no reino do espírito isso tem uma conotação com o plano que satanás tem para aquela época eu já vi cor do verão preta eu já vi mulher usando bota e roupa preta em pleno verão do rio de janeiro que estava na moda vocês querem ver como é que as coisas acontecem eu vou contar para vocês uma história porque nós nos adaptamos a minha geração é uma das gerações mais perversas da humanidade foi da minha geração eu nasci em 1944 foi daí em diante que aconteceu o estado de Israel guerra dos seis dias mas entrou juventude transviada hippies esse aumento de drogas a história do amor livre tudo que você pensa que não presta veio a partir da minha geração explosão tecnológica científica tudo mas o mundo decaiu demais chegam os Beatles vou contar para vocês uma história que todo mundo sabe de uma hora para outra aparecem aqueles rapazes quatro rapazes esquisitos todos com cabelo cortado iguais se vestindo do mesmo jeito cantando rock de uma hora para outra homem de cabelo comprido gente homem que se empresta não tinha cabelo comprido a desculpa é que eles tinham uma agenda muito acirrada não dava tempo de cortar cabelo foi essa desculpa da época de uma hora para outra começaram os cabeludos e os rapazes começaram a deixar o cabelo crescer as moças começaram a achar bonito começaram a exigir que o próprio namorado tivesse cabelo grande os pastores quase morrem quando os rapazes da igreja quiseram deixar o cabelo crescer os pais não queriam e vai virou mexeu daqui a pouco o cabelo foi aceito a ponto de ter pastores de rabinho de cavalo começou pelo cabelo o que foi que veio em seguida a moda a la homme a moda francesa cabelinho cortado bem aqui tipo homem moda francesa cortou o cabelinho ou a francesa a mulher não usava mais rabo de cavalo era o cabelinho bem curto então agora as coisas se equipararam devagar anos 50 vamos andando aí vem a moda da calça comprida para a mulher foi um horror digam as assembleias de Deus mas a calça comprida para a mulher era uma calça bonita ela era mais franzida no cos ela era bem elegante atrás ela não desenhava o corpo era uma calça bonita e ficou certo de que quando as moças sentavam que cruzavam a perna davam só a volta olímpica era o melhor da volta olímpica com a calça então ficou mais decente e a igreja brigou brigou as famílias brigaram e as moças foram e venceram hoje até no púlpito se usa calça comprida e ficou tão pouco tudo bem daqui a pouco vem o que agora o cabelo já é longo já é comprido o cabelo do homem a mulher já bota a calça comprida aí veio a moda do t-shirt é a camiseta igual para o homem e mulher da mulher tem umas cores tem uns uns desenhos umas florezinhas umas coisas mais bonitinhas e do menino não tem daqui a pouco é preto para todo mundo virou igual a menina pode tomar emprestada a roupa do seu irmão e na escola as blusas são iguais aí vem a história do tênis para todo mundo vem a história da jeans vocês se lembram da West Top liberdade é uma calça velha azul e desbotada que você pode usar do jeito que quiser não usa quem não quer qual foi o próximo passo? a tal da ínega a moda ínega que chegou era valorização da parte traseira descobriram inventaram que a parte traseira do homem pode ser bonita não é só da mulher e aí mostraram na televisão a figura do homem sem roupa pelado, pelado azul com a mão no bolso pelado, pelado com a mão no bolso lembram disso? então a parte traseira do homem começou a ser admirada o que começou lá com os Beatles agora está chegando nos pontos finais está chegando no happy end do inferno aí as atrações foram para o traseiro do homem satanás tinha um projeto na moda desde o tempo dos Beatles foi devagar passaram-se os anos e chegou lá o traseiro do homem é que vale acabou olha a moda qual era o objetivo da moda aonde nos levou isso se chama império das trevas nós estamos aqui o príncipe deste mundo já foi julgado mas ele não está preso e nem está executado satanás sempre teve a sua estratégia e como ele já foi julgado ele não tem nada para perder ele vai arrebatar o que ele puder principalmente quem está na igreja se nós não estamos com os olhos abertos deixa eu dizer para vocês quantas vezes nós estamos no bloco do mundo e nós somos filhos de Deus estamos no bloco do mundo chegou o momento que realmente é muito mais prático você ter a bíblia no celular não para mim eu sou criticada de me acendar anda com o livrão ando não pesa para mim vou lhe dar um tablet de presente pode dar eu tenho para quem passar eu vou ficar lá e perco o texto não sei onde está que isso tem gente que sabe manusear o tablet com facilidade como manuseia computador eu não sei então vou ficar com o que eu tenho que está pronto o que eu quero dizer é que satanás é velho de guerra minhas irmãs satanás se levantou contra Deus ele foi lá para estragar a obra prima de Deus ele conseguiu sucesso com Eva ele viu que não dava para ir com Adão ele foi através de Eva o homem não foi tentado a mulher foi o homem eu não sei o que Adão estava fazendo mas ele não estava guardando o jardim satanás viu a brecha entrou na brecha e arruinou está julgado está julgado e o Espírito Santo vem trazendo esse conhecimento para nós pouco a pouco e julgado ele não tem nada para perder e ele é o príncipe deste mundo ele vai enganar porque a obra prima de satanás é o engano ele é mentiroso e ele vai levar as pessoas no engano estragando vidas e a pessoa aprende a viver uma vida falsa ela vive no falsete ela não vive na realidade ela vive na falso falso estraga a vida dela e quando chega no final vê que não valeu para nada isso leva pessoas ao suicídio porque não enxergaram o que estavam fazendo com suas próprias vidas vivendo uma quimera é isso que o Espírito Santo vem fazer ele não vem convencer do juízo final ele vem convencer de que o juízo já está preparado já está tudo pronto e exatamente por causa desse juízo final é que o Espírito Santo vem para nos ensinar está escrito na Bíblia sobre o trono branco todos irão comparecer Jesus Cristo diz assim quem ouve estas minhas palavras e crê naquele que me enviou tem vida eterna passou da morte para a vida e não entra em julgamento acabou mas todos iremos comparecer todo trono branco quem está lá como juiz é o juiz da eternidade aqui Deus vê tudo até os nossos pensamentos a palavra não chegou na nossa boca ele já sabe como é que ele vai julgar a mim se ele já sabe tudo o que eu fiz não tem salvação não tem um que possa chegar diante de Deus para ser julgado para se livrar está tudo condenado quando ele viu que não tinha socorro ele disse vou constituir um advogado vai pagar a sentença vai pagar a o fia vai ser o fiador de todo mundo um advogado então ele constituiu Jesus e deu a Jesus a fiança a fiança é o seu sangue então quando chega aqui satanás está aqui satã é uma palavra grega que significa acusador acusador é um ser espiritual que vê as coisas aqui está Jesus que é o nosso advogado eu chego lá pecadora satanás abre a boca e arrebenta e ele não vai precisar mentir quando ele começar a botar minha lista de pecado ele não vai precisar mentir porque tem é muito e Deus sabe aí vem meu advogado e diz assim pai tá pago fui eu que fiz porque ele tomou pra ele todo pra ele todo o meu pecado aquilo que satanás disse ele já tomou pra ele foi ele que fez fui eu que fiz tá pago entra no gozo do teu senhor e lá foi porque eu tenho um advogado que pagou a minha fiança Jesus Cristo não vai me inocentar porque eu não sou inocente pra ele me inocentar ele tinha que provar que eu não cometi pecado mas eu cometi então ele simplesmente me justifica ele paga ele disse aqui pai eu já paguei em mim tá pago o pecado dela o débito dela todinho tá pago não é ele depositou no banco a fiança total pra eu apresentar então mas todos nós iremos essa é a necessidade que nós precisamos ter o Espírito Santo que vai nos convencendo cada vez mais dessa certeza de salvação do trabalho de Jesus na cruz e à medida que a gente vai se conscientizando mais disso nós vamos tendo um coração mais gratos pela vida deles um dia eu cheguei num hotel que eu sempre ficava em vitória do Espírito Santo e quando eu cheguei lá eu estava acostumada a sempre ficar no hotel eu tinha ido para a igreja de um outro pastor mas o gerente do hotel era da igreja do pastor Hernandes me conhecia aí quando eu cheguei lá fui entrando o pastor não conseguiu entrar comigo porque ali não tem onde estacionar sabe como é cidade grande hotel antigo não tinha estacionamento eu disse pastor estou acostumada a ficar nesse hotel o senhor já fez a reserva me deixa aqui que horas o senhor passa para me pegar tudo bem o pastor agradeceu desci fui cheguei lá encontrei oh ele disse irmã que alegria já sabia que a senhora ia chegar aquela festa que a gente faz quando se encontra aí ele começou como é que está como é que estão as viagens começamos a conversar e tudo mais e falando tinha um senhor assim sentado um senhor bonito bem arrumado elegante ele pegou disse oh falou o nome do gerente eu não acredito que eu ia sentar aqui para saber que você também entrou numa dessas que agora você é evangélico ele disse eu sou aí eu me choquei com aquilo porque ele foi grosso ele disse e eu estava preenchendo o papel lá ele disse quero ver o que a senhora vai escrever aqui eu disse por quê? porque a senhora tem muitos títulos qual é que a senhora usa? eu disse o mais alto de todos missionária porque qualquer um pode ser médico engenheiro dentista mas missionário só por um chamado lá de cima esse é o meu maior título aí o homem disse missionário de quê? eu disse de quem? de Jesus Cristo de Jesus Cristo eu não sei falar baixo eu disse de Jesus Cristo a essa altura por quê? não eu não entendo como uma pessoa que tem vários títulos que ele disse aí que a senhora tem vários títulos como é que a senhora o que é isso? me belisque me belisque para ver se eu entendo por que é me explique ah, pediu para explicar eu peguei e disse para ele antes de eu lhe explicar qual é a sua profissão eu sou advogado eu disse ótimo aí eu contei para ele eu disse olha quero o senhor queira ou não queira goste ou não goste vai haver o juízo final e quem vai estar lá para julgar é o Deus do universo que criou os céus e a terra e que viu tudo e que vê tudo até os nossos pensamentos aí eu contei para ele por isso ele não pode nos julgar ele constituiu um advogado porque ele é testemunho ocular de tudo nós precisamos de um advogado aí vem aqui o acusador e tem o meu defensor aí eu contei para ele aí eu disse só que eu acabei e disse para ele só que quando a gente que se rendeu a Jesus Cristo chega lá e ouviu o nosso catatau de pecado Jesus Cristo disse aqui pai está tudo pago eu já paguei lá na cruz então eu vou e vou entrando vem bendita do meu pai entra no gozo do teu senhor aí quem vem lá não tem advogado que é Jesus Cristo porque não se rendeu a ele não tem fiança paga ó vai em cana só que quando eu disse vai em cana eu já estava caminhando para o elevador pegando minha mala cheguei no quarto e você já tomou o puxão de orelha foi para isso que eu lhe chamei para você pregar o evangelho assim é esse o amor você não viu a oportunidade de pregar o meu amor levei a bronca pedi perdão a Deus chorei nunca mais vi esse homem lá um dia eu estou voltando do Canadá e eu pedi para o meu filho levar minha mala porque eu ia tomar um avião eu chegava no aeroporto e só trocava de mala para ir para a vitória que tinha um congresso nacional de Déboras no Sesc de Guarapari vocês conhecem que são Déboras não é? mães que oram aí eu pedi para o meu filho meu filho pelo amor de Deus vem aqui vai no aeroporto me faz umas roupinhas aí numa malinha leva lá para mim que você leva minha mala para casa que eu vou mas só que eu estava arrebentada de gripe eu saí de 44 abaixo de zero para 41 acima de zero eu estava gripada mas eu tinha que ir e fui cheguei lá na minha cabeça eu disse eu vou pregar e quando eu acabar de pregar eu vou correr para o quarto vou tomar uma nova alginha vou dormir amanhã eu não tomo café eu vou pregar e já levo minha mala e boto atrás da cortina porque quando eu acabar de pregar eu saio eu não vou tirar foto com ninguém entro num táxi vou embora para casa eu estava louca para chegar em casa não tem um lugar melhor para a gente ficar quando a gente não está bem aí tudo bem no outro dia fui fiz tudo direitinho no outro dia de manhã tomei café fui preguei de manhã foi uma benção quando eu vou saindo o táxi já estava atrás me esperando lá vem um homem doutor Edmé Williams missionária de Jesus Cristo eu disse graça e paz eu disse crente crente sempre me conhece ele pegou e disse não vou lembrar sua memória quem chegar adiante do trono branco sem ter advogado e sem ter fiança paga vai em cana quando o homem fez assim eu me lembrei que era ele porque ele tinha uma característica sabe esses homens brancos mão grande e tem aqueles cabelinhos aqui quando eu era pequena minha mãe era branca e ninguém na família da mamãe gostava de mim pelo fato de ser negra e o meu tio tinha um tio chamado Demetério que gostava de passar a mão comigo com muita raiva e ele tinha os cabelinhos na mão então pra mim o homem branco que tinha cabelinho na mão mas graças a Deus eu já estou curada disso aí eu me lembrei dele quando eu me lembrei dele ele estava com a esposa e um casal de filhos ele me deu um abraço foi a esposa dele que soube que eu estaria lá e ela era Débora já era Débora aí ele me contou ele disse irmã quando eu saí dali ficou assim vai em cana se não tiver fiança paga se não tiver advogado vai em cana trono branco ele disse procurou a igreja que eu lhe conhecia na rua dele e foi conversar com o pastor como é que ele podia se alistar esse recebeu a consciência do juízo e ele disse hoje eu já sou até diácono foi rápida a carreira dele se alistou legal o que eu quero dizer é que esse é um trabalho do Espírito Santo na nossa vida ele vai convencendo o nosso coração de quem é Jesus da grandiosidade desse amor desse milagre do amor e da misericórdia de Deus por nós porque eu porque não creio em mim ele convence a nós da justiça porque ele diz porque eu vou para o pai e não mais me vereis então mas eu estou presente vocês estão justificados e vocês vão ficando e procurando vida mais reta cada vez e do juízo porque o príncipe deste mundo está julgado não importa qual seja a dificuldade que você tem que passar ele já está julgado ele está considerado então quando Jesus Cristo diz mas eu vos digo a verdade convém-vos que eu vá porque se eu não for o consolador não virá para vós outros e você vê como nós precisamos dele né quando ele vier convencerá o mundo do pecado da justiça e do juízo do pecado porque não creia em mim da justiça porque eu vou para o pai e não mais me vereis do juízo porque o príncipe deste mundo está julgado tenho muito ainda que vos dizer mas vós não podeis suportar agora quando vier porém o espírito da verdade ele vos guiará toda a verdade porque ele diz sempre que esse espírito é o espírito da verdade eu queria eu já vou terminar mas queria dizer vocês lembram que lá no Éden Deus vinha todos os dias na miração do dia encontrar com Adão e Eva um dia Eva recebeu ali um outro espírito que era o espírito da mentira era o espírito do engano e que conduziu tudo para a morte para o pecado então enquanto Jesus diz enquanto a primeira mulher a noiva do primeiro Adão recebeu o espírito do engano eu estou mandando para minha noiva para a igreja o espírito da verdade não terá desculpa se quiser andar no engano amém que Deus nos abençoe e nos guarde que faça resplandecer seu rosto sobre nós e tenha misericórdia em todos nós amém para a igreja Abertura